Tenho licenciatura em design gráfico e na altura que eu fiz a minha licenciatura tive cadeiras de marketing que eu já gostava bastante. Depois trabalhei 15 anos numa agência em que trabalhava com várias empresas relativamente grandes e depois passei para trabalhar para um ginásio mais pequeno que eles também precisavam de dinamizar um bocadinho mais as redes sociais e foi um bocado por aí que eu decidi fazer o curso. Entretanto, no meio do curso também comecei a ganhar ainda mais o gosto e neste momento gostava de trabalhar até mais na área, mais no marketing digital. Eu gostei muito da formação e da forma como foram explicados, de forma muito simples e fácil. Aliás, houve poucas dúvidas que eu tive, depois das explicações houve poucas dúvidas que eu tive.